Música Nesse final de semana aconteceu no Centro de Espiritualidade do Santuário de São José em Apucarana o encontro dos diáconos permanentes da diocese. O dia começou com a oração das laudes, além de momentos de espiritualidade, também tiveram momentos de formação e partilha. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós estamos aqui no Centro de Espiritualidade de São José reunidos com os nossos diáconos da diocese de Apucarana. E hoje, nessa manhã de domingo e todo domingo, os nossos diáconos estão reunidos para discutir vários assuntos importantes sobre a sinodalidade da igreja, pedido do Papa Francisco, sino dos bispos, sobre a comunhão, participação e missão, sobre o plano de ocesão de pastoral, sobre a liturgia da igreja, sobre a catequese. E também eles vão ter um tempo de reflexão entre eles para discutir as experiências nesse tempo de pandemia, nesses tempos de dificuldades. E esse encontro é um encontro para que a gente caminhe junto. É o que o Papa Francisco vem nos pedindo. A igreja do terceiro milênio é a igreja do caminhar juntos. É a igreja da sinodalidade, da escuta. E nesse primeiro momento, agora até tive um encontro com eles, uma pequena mensagem, para que nós possamos escutar um ao outro e fazer com que a sinodalidade, essa palavra até difícil às vezes de falar, mas que seja uma verdade na igreja, um processo de escuta. Então, rezem pelos nossos diáconos que trabalham com muito amor e se dedicam à igreja de Cristo, servindo as várias comunidades da nossa diocese, e que esse trabalho deles seja frutuoso com também a ajuda da sua oração. Apoie os diáconos também das nossas paróquias. Um abraço. Deus abençoe. Sigamos firme uma igreja sinodal, uma igreja da missão e uma igreja serva. Um abraço a todos. Hoje estivemos aqui de manhã no Santuário São José de Apicarã. Partilhamos aqui com os diáconos da nossa diocese uma palavrinha sobre o sistema diocesano de tutela de menores e vulneráveis. Apresentamos o nosso regimento. E a importância do diácono e todo o colaborador da diocese em se criar um ambiente favorável, um ambiente seguro para os menores. Então, é esse dever de toda a nossa igreja particular, da Igreja Universal, a pedido do nosso Papa, através do documento Voz Estes Lux Mundi, que criemos um sistema. E aí apresentamos também a nossa comissão, que nós temos, algumas recomendações de conduta para lidar com menores e pessoas vulneráveis. Também aproveitamos essa oportunidade e falamos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Como a diocese lida com dados das pessoas, a importância de termos essa vigilância, esse cuidado com os dados pessoais, pessoais sensíveis, dados biométricos, enfim. Partilhamos aqui, fizemos uma partilha ótima com os diáconos, alertamos eles desses problemas e que eles, na missão deles, na paróquia, na diaconia, sejam realmente esses homens de bom conselho, cheios de sabedoria, saibam também aconselhar o povo de Deus, da nossa igreja particular, que cuide, cuide com relação a menores, pessoas vulneráveis, mas também ao lidar com os dados pessoais dos fiéis, também tenham um cuidado especial contra vazamentos, compartilhamentos, enfim. Foi realmente uma partilha muito boa e temos apenas a agradecer a Deus por essa oportunidade. Aconteceu, nesse domingo, dia 22 de maio, o Encontro Diocesano dos Diáconos Permanentes. Contamos com a presença de muitos diáconos de todas as paróquias da nossa diocese. O encontro durou o dia todo e foi um momento de convivência, formação e também de espiritualidade destes santos homens que exercem o Ministério Diaconal na nossa diocese de Apucarana. Ao longo do dia, eles partilharam as experiências das comunidades neste tempo de pandemia. Os nossos diáconos também estudaram algumas necessidades e urgências da igreja nos tempos atuais. Na parte da tarde, também estudaram um pouco sobre liturgia, catequese e, por fim, foram orientados pelo nosso bispo, que apresentou para eles o 25º Plano Diocesano da Ação Evangelizadora. Nós chegamos sempre à conclusão que o Ministério Diaconal é uma riqueza na vida da nossa igreja. Portanto, rezemos pelas vocações diaconais e imploremos que a bondosa Senhora de Lourdes proteja os nossos diáconos, os ampare e os inspire sempre. Dom Carlos José também esteve presente, dando a sua palavra de pai e pastor. Nós, diocese de Apucarana, temos a alegria de sermos diocese pioneira no diaconato permanente e, hoje, durante todo este domingo 22 de maio, nós estivemos reunidos com os nossos diáconos depois deste tempo de pandemia, tratando do Plano Diocesano de Ação Evangelizadora e de várias realidades que dizem respeito à vida do diácono na Diocese de Apucarana. Nossa gratidão a cada diácono, a cada família que apoia o diaconato do seu esposo, do seu pai, do seu avô. Riqueza, pérola da nossa Diocese de Apucarana são os nossos 114 diáconos permanentes. Esse dia encerrou com a Santa Missa às 18 horas na Catedral de Ocesana Nossa Senhora de Lourdes, presidida por Dom Carlos José. Riqueza, pérola da nossa Diocese de Apucarana são os nossos diáconos permanentes. Riqueza, pérola da nossa Diocese de Apucarana são os nossos diáconos. Riqueza, pérola da nossa Diocese de Apucarana são os nossos diáconos. Riqueza, pérola da nossa Diocese de Apucarana são os nossos diáconos. Riqueza, pérola da nossa Diocese de Apucarana são os nossos diáconos. Riqueza, pérola da nossa Diocese de Apucarana são os nossos diáconos. Riqueza, pérola da nossa Diocese de Apucarana são os nossos diáconos.